E os Defensores do Universo Eu sou Adam, Príncipe de Etergia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse... Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a Força! Pacato transformou-se no Poçante Gato Guerreiro e eu me tornei He-Man, o Homem Mais Poderoso do Universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos a Feiticeira, o Mentor e Gorpo. Juntos defendemos o Castelo de Grayskull contra as Forças Malignas do Esqueleto. Versão Brasileira Herbert Richards A que devo a honra de sua visita, Zodak? Meu povo jurou não interferir com assuntos dos mortais. Sendo assim, eu vim apenas para avisar. Um grave perigo ameaça todos nós hoje. Um perigo tão grande que a mente mal pode conceber. E sua origem encontra-se aqui mesmo, na própria Eternia. Mas o que pode ser? Deve me dizer, Zodak. É mais fácil mostrar com o meu projetor de pensamento. Isso é inacreditável. Mas é verdade. Está acontecendo agora. Alguma coisa deve ser feita para impedir. Mas você está proibido de interferir e eu não posso me aventurar a sair deste castelo. Salvo na forma de falcão. Existe apenas uma pessoa no planeta que pode impedir esta catástrofe. Aquele com os poderes de Hemen. O homem chamado Adam. Parece bem tranquilo. Os estrondos que os camponeses ouviram devem ter sido leves tremores. Anda, vamos. Temos ainda que dar uma busca naquele morro. O rei ordenou que me acompanhasse nesta patrulha, Príncipe Adam. É, mas eu já fiz a minha boa ação de hoje. Olha a sua volta. Não há absolutamente nada de misterioso por aqui, Tila. Ei, andem mais devagar aí. Eu e o Pacato não podemos acompanhar vocês. Vamos depressa antes que comece a tempestade. Ah, o que que há, Tila? Está com medo de um trovãozinho? É, eu acho que vou concordar com você. Adam, ainda há tempo para examinarmos aquela crista sem nos molharmos. Eu vou esperar por você lá. Espera aí. Por acaso você está insinuando que chega lá primeiro que eu? Eu não estou insinuando nada. É um fato científico. Na minha cartilha que não é. Só há uma maneira de se saber. É, então vamos ver. Há mais de uma maneira de conseguir que um príncipe escale um novo. Ah, é? Pois eu posso ganhar de vocês todos. E o Esco devia treinar mais. Puxa, é muito duro bancar o príncipe brincalhão. Mais devagar, aí. Eu preciso avisar o mentor. Este treinor precisa de uma revisão. É zoar? Adam, há um grande perigo. Deve ir imediatamente ao castelo de Grayskull. Mas o que eu faço contê-la? Ela virá à minha procura. Mande seu turbo móvel de volta ao palácio. Ela o seguirá. É uma boa ideia. Rápido, Adam. Eu vou programar o piloto automático para voltar ao palácio. Temos que voltar imediatamente ao castelo de Grayskull. O que foi que houve? Eu não sei, mas está parecendo encrenca. E a única maneira de chegar lá a tempo é como He-Man e o Gato Guerreiro. Será que não podíamos pegar uma carona numa nave de ataque? Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Adam! Adam! Cadê você? Imagine. Volta correndo para o palácio e me deixa aqui para me molhar. Ele vai ver só quando eu vir de novo. Você terá que enfrentar um grande desafio, He-Man. Talvez o maior de sua vida. Você já ouviu falar da semente estelar? Eu pensei que fosse um mito. Não é um mito. É real. E está aqui, em Eternia. Eu vou lhe mostrar no espelho. Eternia é um planeta raro. Pois estamos localizados diretamente no centro do universo. Foi aqui, onde estamos agora, que teve lugar a explosão que criou o universo há bilhões de anos. Exatamente no centro do nosso planeta. Restou desta explosão um pequeno pedaço da energia. Da mesma energia que fez arder as estrelas e girar os planetas. A semente estelar. O que for pedido a semente estelar, ela fará acontecer. Ela pode fazer qualquer coisa. Possui todos os poderes. Durante muitos anos, a localização da semente estelar... só era conhecida de poucos defensores cósmicos escolhidos. Mas sua localização não é mais segredo. Neste exato momento, Esqueleto está abrindo um túnel para o centro de Eternia. Já imaginou o que aconteceria se ele se apoderasse da semente estelar? Poderia facilmente capturar o castelo de Grayskull. Pior, você precisa pegar a semente estelar antes de Esqueleto. Mas como? O Esqueleto tem uma perfuratriz e nós não. Siga-o através do túnel que ele está perfurando e surpreenda-o. Um último aviso. Nenhum mortal pode tocar a semente estelar sem ser dominado pelo mal. A semente estelar irá tentá-lo para o mal. Deve lutar. Agora vá. A cada segundo, o Esqueleto está mais próximo da semente estelar. Gorko, nós achamos. Esse barulho me dá tanto medo, ai. É a perfuratriz do Esqueleto. Por que eu sempre tenho que me meter nessas encrencas, meu bom Saturno? Ora, por favor, Gorko, não banque o covarde. Nós somos os únicos entre o Esqueleto e a semente estelar. Está bem, está bem. Eu estou indo, eu estou indo. Eu só espero que o resto do universo se lembre do que estamos fazendo. Ai, meu Deus. Homem-fera, aquático. Não podemos perfurar a rocha mais rápido? Acontece que a rocha é muito dura, Esqueleto. Muito dura. Nada pode deter minha perfuratriz. Se forçarmos demais, a ponteira ficará ao mundo. É um aluno. Tem que furar mais rápido. Preciso da semente estelar. Entrou-se. He-Man? Espigoteiro metido a forte, pode deixar, Esqueleto, que eu cuido dele. Não, eu já estava esperando. He-Man? Procurando alguma coisa, He-Man? Sabe por que eu estou aqui, Esqueleto? E eu vou detê-lo, custe o que custar. Dentro de uma hora, nenhuma força do universo poderá me deter. E muito menos você. Nem mesmo He-Man pode triturar 700 metros de rocha dura. Estamos presos. Agora nada pode deter o Esqueleto. Ah, você prendeu He-Man. Nós nos prendeu também, Esqueleto. Vamos sair. Patetas! Manda-me apossar da semente estelar. Poderei remover montanhas. Nós temos que fazer alguma coisa, He-Man. Esqueleto pode botar as mãos na semente estelar a qualquer momento. Eu levaria horas para retirar esse entulho todo. Eu não sei se você poderia fazer uma mágica rápida para remover todas essas pedras, corpo. Eu posso tentar. Pelos poderes do nascente do poente, eu ordeno que a barreira se retire. É, na velocidade que você vai, nós vamos ficar aqui anos, corpo. Saia da frente. Bom trabalho, meu amigo. Mas tenho a impressão de que é tarde demais. Ah, quando o Esqueleto colocar as mãos na semente estelar, governará finalmente o universo. Eu serei seu substituto no comando. Você, ele disse que eu seria o seu substituto. Por que ia querer um pretino de cara amassada como você para seu assistente quando pode ter alguém como eu sei? Ora, seu idiota cara de benção. Silêncio, Patetas. A semente estelar deve estar perto. O poder absoluto está ao meu alcance. O que é, gato? Veja. Uma brecha. É muito estreita, mas pode ser alargada. Afastem-se vocês dois. Eu acho que vamos poder remover essa pilha de pedras. Vamos, nós ainda temos chance. Força! A máquina não pode atravessar esse cristal. Vai quebrar a ponteira. Idiotas! Nem sabem remover uma pedra. Esqueleto. Botou seus capangas para fazer o serviço difícil. E por que não trouxe também um de seus escravos? Se eu estou arrogante, dentro de minutos todo o cosmos será meu escravo. Não, se eu puder fazer alguma coisa, Esqueleto. Vá com calma, He-Man. Corpo! E agora, He-Man, eis as minhas ordens. Eu obedecer você? Nunca. Obedecerá, se não seu amiguinho tornar-se a minha propriedade particular. Eu quero que retire esta pedra. Seu feixe de ossos. Vou fazer uma mágica para cair fora daqui e você vai ficar na pior, entendeu? Suas mágicas não podem tirá-lo de um saco de aniagem, seu insignificante. É melhor obedecer, He-Man. Infelizmente, não temos opção, gato guerreiro. Força, escravo. Estamos chegando, Esqueleto. Mas quando vir a serente, como saberá que é estelar? Saberei. Não se preocupe. Ah, é? Hoje estou começando a ter uma ideia. Encontrei. Em frente. A semente estelar deve estar aqui, em algum lugar. Demônios. Eu estou livre. Eu preciso cair fora daqui. Nós nunca vamos conseguir passar por estes monstros sem o campo de força do Esqueleto. A perfuradriz não vai funcionar neste cristal. Esqueleto! Se pretende cair fora daqui, é melhor aceitar os meus termos. Muito bem. O que você quer? Vou dar um jeito para que use nele seu projeto do campo de força. Mas depois deve deixar este lugar imediatamente. Para você pegar a semente estelar? Se não concordar com os meus termos, dentro de poucos segundos, eles serão os únicos a dar ordens aqui. Está bem. Não. Não, Esqueleto. Quieto, idiota. Sei que estou fazendo. Quem sabe eu possa enganá-los para usarem os raios de cristal neles mesmos. Gato, bule no ombro dele. Salte agora, gato. Mas é a semente estelar. Mas o Esqueleto chegar antes de He-Man. Ah, meu Deus. Eu tive uma ideia. Talvez eu consiga alguma coisa que se pareça. Mais ou menos. E se eu ver... Bem, eu vou fazer direito nem aquele leve o dia inteiro. Ah, está bem parecida. Esqueleto, use o seu projetor do campo de força agora. Agora, para você, He-Man. Isso é o que você pensa. Detenham He-Man, seja como for. Aquele que capturar He-Man será meu substituto no comando. Eu imaginei que faltaria com a sua palavra. Você agora é meu. Oh, ele é meu. É, a prece é a inimiga da perfeição. Até mais tarde. Vamos, gato guerreiro. A semente estelar é minha. Minha, minha. Finalmente, ela é minha. Não tenha tanta certeza, sim. Uma destas duas é a semente verdadeira. Mas qual delas, esqueleto? Ela tem que ser minha. Eu cheguei primeiro. Ouça-me, oh, semente estelar. Prenda He-Man com correntes que não possam ser partidas. E depois, mande-o para o planeta mais distante da estrela mais fria do universo. Sua, falso. Por cortesia é minha. Quer dizer que está com a verdadeira? Sabe que agora não pode me contrariar, esqueleto. Eu tenho o poder da semente estelar. O universo poderia se livrar do seu mal. Eu poderia livrar do mal todo o universo. Nada poderia me deter. Ninguém se atreveria a me enfrentar. Tudo o que eu quisesse, eu poderia ter. Nós não somos muito diferentes. Somos, He-Man. Agora eu consigo entender por que queria tanto a semente estelar. A sensação de poder é muito forte. O que está dizendo, He-Man? Você está ficando mal, He-Man. Posso sentir. Então façamos um pacto. Juntos governaremos. Governar. Governar o universo. He-Man. A semente estelar irá tentá-lo para o mal. Você deve lutar. O que? O que eu estou dizendo? Lembre-se de sua virtude, He-Man. Seu dever. Eu poderia usar isto para acabar com você, esqueleto. Oh, não! Porque se eu usar esta força contra você, esqueleto, Eu estarei me igualando a você. Esqueleto! Vamos, meu amiguinho. Nós temos um encontro com a feiticeira. Zodak. Saudações, He-Man. Nós trouxemos a semente estelar para ser guardada. He-Man teve um sucesso admirável em seu teste. Teste? Sim. Como sabe, há algum tempo foi-lhe concedido grandes poderes. Tão grandes, aliás, que de vez em quando é necessário testar a sua virtude. Foi por isto que permiti que esqueleto soubesse da localização da semente estelar. Você permitiu? Mas por quê? Porque recusando-se a usar o poder da semente estelar, Mesmo em alguém perverso como esqueleto, He-Man provou ser muito digno de seus superpoderes. Lembre-se, He-Man. Saber quando não usar a força é que constitui a verdadeira bondade. Até breve, nobre He-Man. Até breve, Zodak. Até breve, Zodak. Adam, por onde você andou? Ah, eu já estava ficando encharcado e a gente já tinha procurado muito, Então eu fiquei cansado e voltei. Só que na volta eu me perdi. Achou que tínhamos procurado muito? Você se perdeu? Aham. Devo lembrá-lo que é um príncipe, Adam. Não tem nenhuma noção de responsabilidade? Está tudo bem, não está, Tila? Não é esse o caso. Suponhamos que aqueles estrondos fossem alguma coisa. Alguma coisa? Por exemplo? Ah, suponhamos que tivesse sido algum problema como... como esqueleto. Ah, não teria sido nada que He-Man e o Gato Guerreiro não pudessem resolver. E o corpo também. Tem razão, amiguinho. E o corpo também. Tem ocasiões em que todos sonham em ser ricos e poderosos. Mas o que ninguém pensa são nos problemas e nas responsabilidades que acompanham. E na história de hoje, He-Man foi testado. E provou ser digno quando foi capaz de resistir à tentação de usar o seu grande poder em seu proveito próprio. Sendo assim, é tão importante saber quando não usar a força, como é importante saber como usar. E na história de hoje, He-Man foi testado. E na história de hoje, He-Man foi testado.